F tá muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua foto não condiz com o que cê está fazendo agora Achou mais um amor comum, que não chega aos pés a nossa história E eu achei que ela fez o que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, se você não tá fazendo amor a gente tá